Ah, Nádia, o Adolfo salvou a minha vida. A Maria apareceu na casa da minha tia Carlota e estava a ponto de atirar em mim. Mas naquele momento chegou o Adolfo e me defendeu. Graças a ele, aquela mulher não conseguiu me matar. Sim, mas... mas por que o Alejandro disse que... que o meu irmão vai ficar bem? A Maria atirou na perna dele pra poder fugir. A Josefina foi com ele pro hospital. Victor, por favor, me leva até o meu irmão, eu quero ficar com ele. Claro, claro, meu irmão. Diz pro Adolfo que eu não sei como agradecer o que ele fez pela minha esposa. Por aqui. Vem, meu amor. Cuidado. Vamos. Ai, meu Deus. Queria poder estar lá pra proteger você. Já estou nos seus braços, meu amor. Pra mim, este é o lugar mais seguro do mundo. Só a ideia de perder você me deixa louco. Eu só sei de uma coisa, que eu não posso viver sem você. Quando a Maria estava apontando a arma pra mim, pensei nos meus filhos, pensei em você. Ai, me deu medo de não ver mais vocês. Tem certeza de que foi a Maria quem atirou em você daquela vez? Foi, ela mesma me disse. Por culpa dela, não pude ir com você quando você estava fugindo. Essa mulher não vai parar até conseguir nos separar. Não, isso ela nunca vai conseguir. Ela está completamente louca. Ela é uma assassina. Ela matou o Sandro Narvaez. E pra mim, tudo isso é... Chega, calma, calma. Calma. Hospital. Mas não está mais doendo tanto, não é? É, só um pouquinho. Um pouquinho. Você quer alguma coisa? Aham. Um beijo. E com isso eu vou me sentir melhor. Aí, esperem até a noite de núpcias, não é? Dimitrio. Tudo bem? Que bom que você veio. Obrigada. Não precisava se incomodar. Estou perfeitamente bem. Eu só vim pra não me sentir culpado. Valeu. Valeu. É, eu estou vendo que a sua perna melhorou. Ela está ótima. É. Olha, obrigado pelo que fez pela minha irmã. De verdade. Eu estou feliz que está bem. Você teria feito o mesmo. Você tem certeza que vai se casar com ele? Vai viver o resto da sua vida com ele? Mas você acredita, Dimitrio? Eu vou. Obrigada. Tomara que se recupere logo. A gente não quer que chegue mancando no casamento. Ah. Não, não, não. Nem que seja na cadeira de rodas. Eu vou estar lá pra me casar com... A fininha. Aproveitando que você está aqui, eu vou tomar um café. Tá bom? Não quero ir lá com ela. Ah. E pensar que você e a Maria se gostavam tanto? É. É. E aí está a prova de que foi um erro que me custou muito caro. Ai, Rosário. Todos estávamos tão preocupados com você. Obrigada, Carlota. E você, como está? Deprimida. Eu não vou mentir. A senhora é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. É minha menina linda, mas... Ultimamente tem acontecido uma desgraça atrás da outra. Enquanto estivermos unidos, teremos força para seguir em frente. Eu também concordo com você, filho. Eu garanto a vocês que Deus nosso Senhor também está aqui, presente nesta mesa. Bom, eu vou buscar os meus filhos, eles ficaram brincando. Deixa eles brincarem. Estão felizes. Podem comer depois. Quem já comeu foi a Romina. E já está dormindo. Bom, então vamos abençoar essa refeição. Eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de fome. Será que tem um lugar nesta mesa para mim? É claro, Graciela. Por favor. Sente-se. Como tem esse sentido, mamãe? Mais forte, meu amor. Pouco a pouco estou recuperando minha energia. Depois de passar tanto tempo trancada naquele quarto, me surpreende ver você de pé. Estar perto da minha filha. E dos meus netos. Tem sido o melhor remédio. Eu adoraria que o meu filho Dimitri estivesse aqui sentado com a gente. E aproveitando o Rosário. Eu não tive a oportunidade de dizer, mas... Estou muito feliz que você tenha voltado bem. Eu agradeço. Minha amiga. E tenho certeza que você rezou muito por mim. Claro. Bom, vamos rezar. Sim. Abençoe, Senhor. Abençoe essa refeição que, pela sua bondade, vamos receber. Amém. Bom apetite. Bom apetite. Escuta, meu amor. Amanhã, eu tenho que ir até a fazenda para receber um gado que eu acabei de comprar. Quer me acompanhar? Sim. Adoraria. Por que não aproveitam e ficam na fazenda esse final de semana para ficarem sozinhas? A Carlota e eu cuidamos dos netos. Claro. Olha, Rosário. Eu adoraria poder ajudar você com as crianças, mas eu acho que compreende a minha situação, não é? Claro que ela compreende, Graciela. Por isso que ela só fez o pedido para mim. Eu acho uma excelente ideia. É, o que acha? Fugimos esse final de semana juntos? Por mim, sim. Eu fico feliz da vida. Ai, que bom. Vai, descarga. Não, sim, por favor, mamãe Rosário. Faltava um. Boa tarde, Alejandro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vim ver a Romina. A Romina está dormindo, mas entra, por favor. Já almoçou ou quer almoçar conosco? Por favor, sente-se. Vem, José Luiz. Come conosco. Me deixa agradecer de alguma forma o que acabou de fazer por mim. Não, por favor, moçada. Não tem nada que agradecer. Além do mais, vocês estão em família. Na verdade, eu prefiro... O Laurinho, onde está? Está brincando lá fora com a Vitória. Ah, perfeito. Bom, então eu vou lá brincar um pouco com as crianças e... Vocês continuem almoçando à vontade. Com licença. Dimitri, eu queria falar uma coisa que não me sai da cabeça. É sobre a Maria. Acho que pode ter sido ela que salvou a vida do Pedro Medina. Não, isso é impossível. Maria estava na cadeia quando atiraram no Medina. Então não sei quem foi que ajudou ele a fugir. O escorpião. O escorpião? Não, foi ele quem atirou no Medina. E você... De onde tirou essa informação? É o que eu tenho ouvido falar por aí? Todo mundo comenta? O Pedro e o escorpião trabalham juntos. Bom, trabalhavam juntos, pelo menos. Quem sabe? Sempre tem motivos para os criminosos brigarem entre eles. Isso sim. Eles não têm princípios, não são leais, se traem... Se traem o tempo todo. Nisso eu concordo. O Ezequiel chegou a dizer alguma coisa desse escorpião? Peraí, você quer que eu conte sobre uma investigação criminal? Quero. Tem a ver com a minha família. Escuta, eu sei que você tem muitas razões para perseguir esse assassino. Eu sei. Como seu amigo. Acho que eu tenho que aconselhar você a esquecer do passado. Segue a sua vida. A vingança é um prato que se serve frio, Dimitri. Isso está muito frio. Já passaram uns dois anos desde que mataram a Mônica. Já esfriou. O que vai acontecer é que... Eu vou encontrar o escorpião... E vou matá-lo. E acabou. Eu entendo. Com licença. Adolfo. Adolfo. Oi. Oi. Adolfo. Estou aqui. Vem. Como você está? Vem, vem, vem. Adolfo. Aqui, aqui. Estou bem. Já sabemos o que houve. Que bom que você está bem. Obrigado. Obrigado. Já ouviu, né? Eu estou bem. Eu te amo muito. Eu também, Nádia. Eu também, Nádia. Entra Boa tarde Boa tarde, senhora No que posso ajudar? Meu nome é Marta Aguilera Eu era secretária pessoal do Dr. Ezequiel Basurto Ele me entregou esse envelope Dizendo que era muito importante E que se chegasse a morrer Eu deveria entregar para o capitão Dimitro Mendoza Me disse que aqui está a resposta Que há tanto tempo Ele vem procurando O capitão Mendoza não está Mas se quiser eu entrego com todo prazer Eu agradeceria muito, tenente Devo lembrá-lo, tenente Que o conteúdo desse envelope é confidencial Entendo Muito obrigada Tenente Sabe Eu sempre pensei que estava trabalhando Para um homem honesto Eu sinto muito Com licença Será que a identidade do escorpião está aqui? Já agora Ja agora Se você caiu do espério E se sentimos derrotado Eu me entreguo Legenda por Sônia Ruberti